Quando se anunciava a repetição do processo, muitos dos prisioneiros saíam disparados e iam-se agarrar às cercas de arame farpado gratificadas para abreviar a morte. São dois artigos em que ele defendeu a existência de uma condição açoriana, de uma açorianidade e a certa altura ele diz que a geografia para nós vale outro tanto como a história. Obrigado. Obrigado.